E aí pessoal, beleza? Rimasulo HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal Rimasulo HD. Tamo junto, é nóis. Então bora lá assistir o vídeo. Não leva a mão, você me tirou falando que eu sou uma cadela. Mano, olha suas palavras, você vai pagar por elas. Cadela na quebrada, tem as crié responsa. Você é um arrombado, não passa de amigo da onça. Aê, faça o favor, mano. Que animal que eu vou te classificar, eu vou tá tirando. Porque sem maldade, vai ser vacilação. Se eu te comparo com um animal, eu tô tirando o trampo do Adão. O trampo do Adão, você é um cachorro e tá merecendo osso. Você quer falar de onça? Você tem bafo de onça. Enquanto a onça igual você, eu coloco no bolso. Aê, pega a construção que eu faço. Foi rimando, né meu mano? Esse é o argumento. Você quer falar da bochecha? Você é magro. Quando você foi cagar, foi parar o encanamento. Isso é batalha de sangue. Você é pra cagar, só cagar no tanque. Aê, não me leva a mal, sua rima é rasa. Mas que sim, tá gordão, só consegue cagar na caixa d'água. Agora eu mato esse MC. Você é tão magro, se você cagar mais, você vai sumir. Aí você tá ligado, pupila dilatava. Ele cansou de cagar, agora só caga nas palavras. Nada a ver, você que desanima. Se você cagar mais, é porque eles te deram mais 30 segundos pra fazer rima. Quando eu rimo, você tem que tá esperto. Meu parceiro, vai embora mais cedo. Tio Lala, aqui é certo. É certo porque não acabou. Sinceramente, mano, você não apavorou. Você tá ligado que eu não sou cênico. Eu ganho forninha. Você só vai ganhar papel higiênico. Da hora, melhor que você, que não tem nem o que fazer. E meu parceiro, não teve a resposta. Se eu ganhar o papel higiênico, eu já sei o que eu vou fazer. Vou limpar a cena, começando por você. Vamos tirar esse bosta. Vamos tirar esse bosta. Ele quer falar, mas ele não tem resposta. Quer falar de cagar, então não deserda. Mãe, traz o meu papel pra eu limpar esse merda. Então, pessoal, deixa o like, se inscreva no canal, deixe nos comentários, os melhores MCs, os melhores flows, os melhores bate-voltas e quais temas que você mais gosta aqui no canal RimaSolo HD. Então, bora lá continuar com o vídeo. Rima! Eu não me perco por nada, parceiro, sem fazer todos os papéis. E quando você tá no campo, você sai do banco pra parar nos meus pés. Você tá ligado, se apanha pro prado, porque você é o revés. Nossa diferença, cê joga por tu, eu jogo pelos outros dez. Eu perco o campo inteiro, tô correndo de janeiro a janeiro. Vai achando que cê vai me brecar, eu que controlo o tabuleiro. Tá ligado? Que agora, o prado te deixa na chama. Nesse tabuleiro, você é um peão. Eu fiz a roda e fiz a cama. Eu sou o peão, meu mano, eu não sou o rei. Porque o rei não vira humilde, eu sou o idice, eu sei. Cê entendeu, meu mano, sua rima não sai ilesa. Cê pode ser dono do tabuleiro, que o basque chegou e ele virou a mesa. Entendeu? Família, tá suave, ele grita mais, mais. Cê sabe que esse cara aqui não é sagaz. Quando rima, cê presta atenção, porque eu não grito igual esse otário. Ele fala alto, óbvio, eu falo baixo, o que é necessário. Eu falo alto, o que tem que ser falado. Você tá ligado, parceiro, agora se apanha pro prado. No jogo das cadeiras, tem que ter jogo de cintura. Na batalha de rima, tem que ter jogo de medula. Então vai fazer a cirurgia. Dá-me lá pra ver se você manda uma rima boa um dia. Meu mano, cê não tem de qualquer fita. Fala alto, qualquer um fala. Até o cara dá pra moia com o megafone e o cara grita. Caralho, é que você tá ligado? Que você tá por viu? Eu falando alto, consegui ser um dos melhores do Brasil. E você tá achando zoado? Enquanto eu acho isso incrível. Cê não gosta da voz do prado? Faz favor e aumenta o teu nível. O meu nível eu já aumentei. Ô meu mano, cê sabe que a cata que você passou, que parimentei. Ô meu mano, sem maldade. Cê não sabe qual que é a fita, ele tem que ficar gritando. Eu sou foda, eu sou foda. Pra ver se alguém acredita. Que bom que tá todo mundo acreditando. A única pessoa que não tá gostando é quem tá reclamando. Suave? Pra mim tá tudo bem. Quer se sentir no meu lugar? Grita que você é foda também. Eu não preciso gritar que eu sou foda. Meu mano, só minha presença espela saco igual você se incomoda. Ele rimando assim. Meu mano, olha assim. Caralho, meu mano, imitando o cara. Achei que o Johnny não podia vir. Ooooooooh, cerveja, 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 cerveja. 3, 2, 1, riva. Vamo lá. Independente, mas aqui não vai ter jutsu. Vejo o beat como uma água e sigo no fluxo. Essa aqui é a parada, seu otário. Eu faço sua mente igual cachoeira, pois faço descer ao contrário. E parece o desenho do pica-pau. Você descer na cachoeira e todo mundo levantando a mão e gritando. Ooooooh, ooooooh. Vai apanhar na leite, não é navio. Vai morrer na cachoeira. Tubarão, cadê seu barril? Ooooooh. Você quer fazer uma rima bem mais legal? Já que ele falou que eu caio e eles vão gritar uau. Já que você falou do pica-pau. Essa derrota pra mim é a primeira vez nessa indústria vital. Ooooooh. Você é Luiz, espalha lixo. Sem maldade, eu sou magrão. Por aí eu espalho, só improviso. Ooooooh. E sem maldade, mano, você tem que vir buscar. Na sua empresa vital, nunca fiz questão de trabalhar. Ooooooh. Tá ligado? Eu não julgo. Eu espalhei você por ali. Aí eu fiz jus ao meu vulgo. Você tá entendendo na humildade? O Luiz espalha lixo. Mas o Tubarão espalha verdades. Sua verdade é tudo verso momentâneo. Vamos agora ver o otário tomando pau no replay instantâneo. Ooooooh. E agora você já mostrou como que você é vacilão. Vira pra trás, esconde a cara igual urso e volta com cara de bobão. Ooooooh. Isso não são argumentos. Agora eu te valo que eu demonstro meus talentos. Olha o replay instantâneo, vejo o acontecimento. Do magrão é replay, a minha é Melhores Momentos. Ooooooh. Tomou um pau na segunda-feira. Fica pau, derrubou a árvore. Tô gritando, mate. Então eu vou ter que amassar, tá ligado que cê tá no caminho. Não vai ter como cê passar, que eu vou te bater, é no sapatinho. Chegou naquele final, não vai ter como, vai apanhar pro gordinho. Quando eu amassar sua mente, cê vai fazer o que? Vai fazer com o flowzinho. Eu não ligo pra nada, eu vou te atropelar. Eu só mando rajada, deixa a nota empilhada pra depois gastar. Tá ligado, eu te bato, não vai ter como o que você fazer. Acelera, te bato devagar e seco, sem correr. Sem correr, tudo bem meu parceiro, cê sabe que eu vou na fé. Se fuder, se eu faço flowzinho é liberdade de expressão, eu faço o que eu quiser. Vou te queimando então, você vai escutar. Até porque cê não veio bater, na minha frente veio apanhar. Falou que você era um outro, que empina, só que você tá morto. Até porque o que eu empilho, não é nota, é corpo. Por isso que agora, cê não entende, que é sem suporte. Já matem o monstro da Letty, é o grande do monstro da Norte. Esse cê não vai matar, é bom cê acordar, se ponha no seu lugar. Eu quero ser uma nota, faço elas pra empilhar. Você empilha a corpo, é a polícia militar. É sério, vai pra bala. Cê não tá na batalha, não joga corpo na bala. Aê parceiro, cê tá falando aliado. O último irmão que falou isso pra mim foi ser cobrado. Mas não tem como cobrar quem tá certo, então cê vai se calar. Na rima, eu não te mando pra bala. Sou um guerreiro da guerra, te mando pra Valhalla. É bala pra Valhalla? E lá tem pro Jaconda, com certeza é bala. Parceiro, você não entende, por isso que é seu legado. Você que não me surpreende, dentro desse solto cê dorme e cê fica deitado. Só porque eu não quis levantar. Porque eu vou te bater deitado, eu consigo te bater de lá. Tá suave, você tá ligado que eu não sou concorrente. Você me bate com as pernas, com os braços, eu te bato com a força da mente. Que rima, porra, aí macabra. Você com a força da mente, eu faço consciente, bato com as palavras. Só que você não entende, por isso que é incrível. Eu sei diferença de nível, mas amo o que eu faço, então faz o impossível. Vamos, o número 9. Eu vou rimar com o tucria, tô ligado que você vem lá da periferia. Mas cê tá ligado, eu não faço apologia. Nós nem temos o mesmo peso, nem a mesma categoria. Então tá suave, eu vou bater no magão, sou peso pesado. Cê nem aguenta o cinturão, e tá ligado, eu vim te tirar da vibe. Hoje o adesano é a apanha pro que você faz. Não entendo de UFC, eu faço rap, sem maldade nesse assunto, vai se fuder. Gordão, eu posso descer o peso pena, mas eu chego tranquilão pra sempre ser o seu problema. Nós não temos o mesmo peso ou a categoria, irmão, cada um tá no seu corre do dia a dia. Não precisa ter nível, muito menos é que parado. Eu faço o que eu quero correndo e você parado. Meu Deus, tá ligado que eu tô na linha, veio me responder. Só que o gancho foi com gracinha. Acorda pra vida, seu vacilão. Rima sério comigo, que eu não sou o tubarão. Meu cu, eu não perguntei. Eu não sou nem azul. Você que acha que eu, malandrão, eu rimo sério, eu rimo brincando. É o meu jeito, cuzão. Cês tem que acordar, eu só não pago de palhaço. Eu não sou malandrão, só sou bom no que eu faço. E tá ligado, que vocês não arrumam nada. Enquanto eu rimo sério, cês brincam de palhaçada. Só até pra dar uma ênfase. No final das palavras, achar que é o cara que se treme. Sem maldade, pai. Eu vim pra fazer valer o suor. Tudo que cê faz que é bom, pode pá que eu sou melhor. O básico veio pro jogo de reclamar. Do jeito que eu rimo, da maneira de entregar. Parceiro, demorou, pode pá. Entrega que nem eu. Quem sabe é assim que cê vai ganhar. Não, eu não quero entregar que nem você. Porque eu não vim pra ser clichê, muito menos pra ser uma cópia. Foda-se o bate, também foda-se você. Cada um na sua caminhada, eu tô fazendo a minha própria. Obrigado a todos que gostaram do vídeo. Se inscrevam no canal, rumo aos 600 mil inscritos. Deixem nos comentários top 5 ou até um top 15 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal, rapaziada. Obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho. Tamo junto, é nóis. Falou, rima, sou o Logadeki.